Fala meus amados, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, numa exclusividade no coração do Brooklyn dessa vez, tá? Um apartamento disponível para locação, praticamente 100% mobiliado, um apartamento de mais de 120 metros quadrados, olha o tamanho dessa sala. O que chama a atenção é o seguinte, localização, nós estamos aqui a 600 metros do metrô do Brooklyn, um fácil acesso aqui às principais avenidas da cidade, um condomínio completo viu, com lazer impressionante, academia, salão de festas, olha só esse lavabo gente, olha que bonitinho. E aqui ó, tem essa porta para dividir a sua parte íntima do apartamento, então aqui ó, nós estamos na parte íntima, um banheiro social para atender um dos quartos, né? Porque nós estamos falando aqui de três dormitórios, sendo duas suítes. Então aqui a primeira, a principal, com bastante armário planejado, um espaço bem generoso ali para uma cama, tá? Aqui o banheiro com gabinete, que é o corretor, espelho, ventilação natural. Olha só que espaço bacana aqui do box. Aqui ó, um espaço bem generoso para uma cama. E essa cama fica, tá gente? Essa cama, uma cama espaçosa com box também, para guardar alguma coisa que não usa no dia dia a dia, né? Agora nós estamos na segunda suíte. Desculpa, essa não é suíte, aqui é um dormitório padrão mesmo, né? Aqui que é a segunda suíte, tá? Com bastante armário também, né? Ventilação natural, box. Só faltou um gabinete ali, né? Mas, olha o espaço aqui que bacana. Então é isso, galerinha. Para saber mais detalhes a respeito dessa locação aqui no coração do Brooklyn, estamos à disposição, tá bom? Um abraço.